É um gênio, porque é um cara que nasceu num estado talvez que menos tenha onda do Brasil e hoje ele tá aí, como acho que o maior surfista brasileiro de todos os tempos. Eu acho que foi o cara que quebrou todas as barreiras impostas pelos gringos ao surfe brasileiro e foram quebradas por Fábio Gouveia. Na verdade, eu não posso pensar em uma coisa ruim para dizer sobre o cara. Ele é um cara super legal, um surfe muito sufrido. É um cara que eu sei. Tudo controlado, uma onda de 10 pés, assim, eu falei, nossa! Fábio Fabuloso, que foi prometido, adotou, mas que na fábula acreditou e que no surfe enveredou e em caminhão de cana se pendurou. Fábio Fabuloso, que fazia um surfe bonito da Gota Serena, que foi campeão mundial em Porto Rico, que deu raigada de rodopio, que foi chamado de Bolívia, que apareceu na televisão, que virou celebridade. Fábio Fabuloso, que é casado e que é apaixonado e que é até condenado à mulher e aos três filhos, que é amigo dos amigos, que arrudeia o mundo de prancha, que é inquieto. Fábio Fabuloso, toda vez foi apanhar a onda, fez uma linha de surfe tão fluida e redonda que deixou marcado um S brasileiro nas águas do mundo inteiro. Oxe, e o burrinho sabia de curioso? Agora é só olhar pra ele e imaginar o S do Brasil do Fabuloso. Para mim, surfe é arte, e eu amo ver todos os diferentes artistas, e, por certeza, ele é um dos melhores artistas do mundo. Tamar no cu, viado! Fábio Fabuloso, eu te amo, cara! Fala, galera do Conexão Tatuí, assistiram o filme do Fábio Fabuloso, alucinante, né? Nossa equipe aqui já está trabalhando no programa da semana que vem, hein? E a gente está com estreia marcada aí no Cine Brasil, e também continuamos no canal 30 na TVN. Valeu? Semana que vem a gente se vê, um abraço para os amantes do surfe. Fala a ralação aí, como é que está, Tamar? É, a gente está ralando muito pra deixar o cenário bonitinho, as matérias direitinhas pra vocês poderem... E aí, galera do Conexão Ricardo Tatuí, sou signografista, Rossi Man, estou ligado aí. Não, repete, repete. Assistiram o filme do Fábio Fabuloso, alucinante, né? E a galera aqui já está preparando o novo programa pra... Ih, ih... Calma, vamos lá, vamos no tramo. Se você não conhece o canal Cine Brasil, gente, é só acessar www.cineport.com.br Tudo bem. Tomeme, toma mais do que, hein? Tomei! Só... Tomei! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri